Fala família MPP, a família que mais cresce no Brasil. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Quis. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E sem mais delongas, caneta e papel na mão, vamos direto ao ponto. Marcão, que parada é essa? Correção do Quis. Sou marinheiro de primeira viagem e não estou ligado nessa parada. Vamos lá. Simples assim. Correção do Quis. Vamos lá. Vou explicar aqui rapidamente para quem é marinheiro de primeira viagem. Toda segunda e quarta, todas as segundas e quartas, publicamos nas nossas redes sociais uma questãozinha de uma determinada banca voltada para um concurso, que chamamos de Quis. Nesse caso, publicamos uma questão de equivalências lógicas da Unesp voltada para o TJ São Paulo. E a correção dessas questões acontece sempre no dia seguinte. Ou seja, publicação segunda e quarta, solução das questões terça e quinta. É isso que acontece. Então, siga-nos nas nossas redes sociais para você participar do Quis. Porque o interessante é você tentar resolver e depois acompanhar aqui no canal a correção com a gente. Legal? Zero trauma? Então, é isso aí, pessoal. Vamos à correção do Quis. Está aí a questãozinha? Não, está cortando só o finalzinho ali da última questão, que não vai atrapalhar em nada. Então, deixa eu ali no meu canto. Vamos lá. Simbora. Uma afirmação logicamente equivalente a se carros elétricos não poluem o ar, então eu não destruo a atmosfera. É. Aí, qual é a jogada, pessoal? Sem enrolação. É a equivalência do C, então. Temos duas. Equivalência do C, então. Temos duas. Temos a equivalência 1 e temos a equivalência 2. Ou seja, são duas regrinhas. Se não for a primeira, com certeza é a segunda. Qual é a regrinha da primeira equivalência lógica? Mantém o C, então, na frase. Pega a visão. Respeita o pai, né? O pai está on. Se liga. Vamos lá. Repetindo, para quem não sabe. Mantém o C, então, na frase. Nega tudo, ó. Mantém o C, então, na frase. Depois, nega tudo e inverte. Simples assim. Mantém o C, então, na frase. Nega tudo e depois inverte. Legal? Essa é a primeira regra de equivalência. A segunda regra de equivalência é a regrinha do Neymar. Como é que a gente aplica a regrinha do Neymar? Tranquilaço, ó. Cabeça de gelo. Troca o C, então, pelo ou. Troca o C, então, pelo ou. E bota o Neymar para jogar. Em outras palavras, nega a primeira parte ou mantém a segunda. Então, com certeza, se não for a primeira, é a segunda. Então, é uma tentativa. Vamos lá. Aplicando a primeira regrinha de equivalência. Aplicando a primeira regrinha de equivalência. Mantém o C, então, na frase. Nega tudo e depois inverte. Então, vamos lá. Negando. Vou negar aqui as duas partes. Carros elétricos não poluem o ar. Negando. Vai ficar carros elétricos poluem o ar. Eu não destruo a atmosfera. Vai ficar eu destruo a atmosfera. Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, invertendo aqui as frases, como ficaria a equivalência 1? Se eu destruo a atmosfera, se eu destruo a atmosfera, então, carros elétricos poluem o ar. Só que se você olhar a resposta, não tem isso. Não tem essa estrutura nas opções. Se não tem essa estrutura lógica nas opções, com certeza, ele não usou a equivalência 1. Se ele não usou a equivalência 1, ele só pode ter usado a equivalência 2. O que diz a regrinha da equivalência 2? Primeiro passo. Troca o C, então, pelo O. Primeiro passo. Troca o C, então, pelo O. E depois, Marcão, bota o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte. Você vai negar a primeira parte. Depois, vai manter a segunda. Então, a resposta já está ali, né? A resposta já está ali. Vamos lá. Aplicando aqui a regra. Negando a primeira parte. Carros elétricos não poluem. Vai ficar carros elétricos poluem. Não é isso? E mantendo a segunda parte. Eu não destruo a atmosfera. Agora, fazendo a leitura da negação. Vamos lá. Carros elétricos poluem o ar. Ou eu não destruo a atmosfera. Carros elétricos poluem o ar. Ou eu não destruo a atmosfera. Olhando aí as opções. Qual seria a opção correta, pessoal? A letra B de beijo, né? Está aqui, ó. Letra B de beijo. Carros elétricos poluem o ar. Ou eu não destruo a atmosfera. Marco V da vitória e vai ser feliz. Então, está aí a correção do quis. Conforme o prometido. Agora, vamos trocar uma ideia rapidamente. Pessoal, ontem... Lembra aí, Marcão. Então, ontem, dia 19 do 10, foi a primeira aula do intensivão da matemática. Foi a aula 1. A aula 1 rolou, né? Ontem. Uma aula linda com mais de mil no ao vivo. Deu mais de mil alunos no ao vivo. Cara, sensacional. Realmente, foi muito legal essa aula. E hoje, vai rolar a aula 2. É isso aí. Mais uma live para você do nosso intensivão da matemática. Então, você que tem dificuldades com matemática, você não pode perder esses aumões. Por quê, pessoal? Estamos aí focando os principais temas, os principais assuntos cobrados em diversos concursos. Como eu falei, a aula 1 já foi para a conta. Agora, hoje, vamos para a aula 2. E você, como sempre, é o nosso convidado. Então, essa live, ela vai acontecer às 20 horas. Já coloca aí, né, nas suas anotações, na sua agenda. Hoje, às 20 horas, vai rolar a aula 2. E no dia 21, que seria a nossa aula 3. No dia 21, vai rolar a aula 3, que é a correção dos desafios. Marcão, desafio, que parada é essa? Então, se você não assistiu, cara, assista a aula 2. Se você perdeu a aula 1, assista a aula 2, que lá você vai entender tudo isso. Desafio, teve liberação de e-book, né, gratuito. Enfim, teve uma série de coisas que só você assistindo, você vai entender. Legal? Então, coloca aí na sua agenda. Às 20 horas, você é o nosso convidado. Hoje, com certeza, vai dar mais de mil alunos novamente, se Deus quiser. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Um forte abraço. Corrigimos aqui o 15 e anota aí. Às 20 horas, tem mais uma aulinha do nosso Intensivão da Matemática. Beleza? Um forte abraço. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.